Irmãos, é um prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui com vocês. Eu conheci Brasília por causa do Jônatas, ele, numa oportunidade de mudar de São Paulo para Brasília, autorizado pela mãe, pelo pai, ele veio, né? Ele sempre pedia para ir para uma outra região do país. E a mãe disse assim, quando terminar a universidade, você então poderá ir. E interessante, irmãos, nós estávamos na festa da formatura dele na universidade, e ele estava com as passagens compradas para sua mudança de São Paulo para Brasília. Então, nós agregamos Brasília na nossa geografia familiar, né? Eu ouvi falar tantas vezes e estudei sobre essa cidade, mas foi uma alegria conhecê-la, devido ao Jônatas estar morando aqui, depois veio trazer a Viviane, com quem se casou há dois anos. A Viviane é filha de um presbítero muito amigo, servo de Deus, de uma família de gerações de presbiterianos. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus que acolheu o meu filho aqui, a minha nora, e que está pastoreando o Jônatas. Sempre oro a Deus pela igreja do Guará, pelo ministério dessa igreja, e sempre pedindo a Deus que ele encontre aqui sempre estímulo para continuar servindo a Jesus Cristo. O melhor lugar para nós estarmos sempre é na igreja, irmãos, sejam os tempos bons ou tempos difíceis. Eu me lembro que Deus sempre atuou nos caminhos, nos meios que ele mesmo deixou para atuar. Então Deus prometeu atuar através da sua igreja, né? Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam quanto à igreja. Há momentos altos, há momentos baixos, há momentos difíceis da história da igreja, mas é muito importante quando o crente prioriza estar na casa do Senhor. Só uma coisa nos afasta da igreja, é o pecado, é o pecado. E se estivermos afastando, as razões apresentadas poderão ser as mais diversas. Mas a que subjaz por trás de todas as outras é o pecado que vai iludindo, que vai tornando insensível o nosso coração. Muito obrigado, irmãos, por me receberem aqui. É um privilégio estar com vocês. Eu estarei retornando a São Paulo já no dia 1º. Eu vim visitar o meu filho, ele tinha 6 anos. Com 5 anos ele aprendeu a ler. Com 6 anos já entrou na aula de piano. O meu desejo é que ele aprendesse para suprir essa necessidade que eu vivi na minha igreja. Não tínhamos organistas, nem pianistas. E eu falei, Senhor, se me deres um filho, filhos, eu vou comprar um piano e eles vão treinar. Na primeira aula de piano, o piano estava chegando em casa. E de lá para até os 20, 21 anos, eu os levei semanalmente à aula de piano. Irmãos, eles puderam, então, se preparar nessa medida para estar servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. Somente para a glória do Senhor é que eu falo isso porque a Bíblia diz que o anelo do justo Deus cumpre. Então, quando a gente anela alguma coisa para a glória do Senhor, Deus nos abençoa com este anelo. Então, o Jômitas me ajudou muito em São Paulo e agora está cooperando com os irmãos e os irmãos cooperando com eles. Assim, a igreja promove esse crescimento para a glória do Senhor. Obrigado por me receberem aqui. A oportunidade que os presbíteros, pastores, me concedem de compartilhar a palavra de Deus. Eu, fora da minha igreja, me sinto sempre como um peixinho fora d'água. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Que mensagem eu vou trazer? Como eu vou apresentar a mensagem? Mas eu espero que os irmãos tenham paciência e que o Senhor nos abençoe na palavra que vamos ouvir. Ao lado do João de Cis da Viviane está minha mãe. Sempre que a gente vem para Brasília, tendo a oportunidade, nós a trazemos. Ela tem 82 anos e foi a minha mãe quem me conduziu nos caminhos do Senhor. E não podíamos faltar a igreja, irmãos. Na nossa família, três coisas foram os pilares. A igreja, a escola e o trabalho. Então, nunca faltamos a igreja, nunca faltamos a escola. E trabalhamos desde pequeno para ajudar a família. Ela é mãe de cinco filhos. E dos cinco filhos, quatro faleceram com a mesma enfermidade. O mais velho faleceu, depois a minha irmã, depois a doença me pulou. O mais novo do que eu morreu. E o caçula também faleceu. Então, Deus deu força para que a minha mãe passasse por todas essas lutas. E aqui, com 82 anos, servindo a Jesus Cristo. E aí, com saúde, na casa do Senhor, tudo para a glória do Senhor. Mesmo as coisas que nós compreendemos tão pouco. Irmãos, eu quero meditar um pouquinho com vocês, nesta noite, na história da vida do profeta Abacuque. O aprendizado que o profeta Abacuque teve com o nosso Deus. Eu creio que Abacuque é um livro, assim, estimulante para a vida da igreja. É um livro que você tem que sempre recordar, sempre reler, sempre rever a sua mensagem, pois Abacuque é um profeta que estava sempre pelejando com Deus, questionando a Deus, lutando com Deus, tentando encontrar respostas para as indagações do seu coração. E quantas vezes nós não ficamos assim também, irmãos? Então, eu quero ler alguns versículos do capítulo 1, alguns versículos do capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 3. Começando no capítulo 1, irmãos, eu quero ler aqui os primeiros versículos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Versículo 12 Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Agora, no capítulo 2, a resposta do Senhor. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-as sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. No capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 6, ele faz tremer a terra, olhe e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os volteiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Continuando um pouco mais à frente, versículo 13, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, lhe descobres todo o fundamento. E um pouco mais à frente, no versículo 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da coça e me faz andar altaneiramente. Até aqui a palavra do Senhor. Eu quero orar com a igreja mais uma vez. Senhor, nós aqui viemos para separar este tempo, consagrar este tempo dentro do nosso tempo para bem dizer o nome do Senhor e prestar o culto que nós devemos ao Senhor. Senhor, trabalha no nosso coração enquanto nós descansamos do nosso trabalho, ó Pai. E permita, Senhor, que possamos ter a mesma percepção espiritual do profeta Abacuque, possamos, ó Pai, enxergar a realidade à nossa volta com os olhos do Senhor e possamos, com a mesma postura de fé e determinação, ó Deus, renovar o nosso compromisso de fidelidade com Cristo Jesus. Agradecemos por esta igreja, agradecemos por aqueles que aqui estão, agradecemos pela forma como o Senhor nos conduziu até aqui, ó Pai. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria, a fluência necessária, a clareza necessária para falarmos da Tua Palavra ao Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Abacuque é um dos profetas, como os irmãos sabem, chamados menores, e talvez seja um dos profetas menores, mais conhecidos dos evangélicos em geral aqui no nosso país. Ao mesmo tempo, há poucas informações sobre o profeta Abacuque na Bíblia. Nós sabemos que ele viveu durante o período da ascensão do Império Babilônico, aproximadamente em 620 a.C. A sua tribo, a sua família, o lugar de nascimento, nós nada sabemos. Abacuque profetizou no Reino do Sul, aquela parcela do povo de Israel que permaneceu fiel a Deus por mais tempo. O Reino do Norte já havia caído sobre o Império Assírio, aproximadamente 100 anos antes de Abacuque. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Abacuque também testemunhou como Jeremias de períodos de esfriamento espiritual, períodos de apostasia, períodos de ausência de arrependimento. Parece que é uma época muito parecida com a nossa, um período de esfriamento espiritual, um período de apostasia. Um período de ausência de quebrantamento, ausência de arrependimento. Um momento em que o evangelicalismo brasileiro mistura as coisas profanas com as coisas sacras e a gente percebe que há uma confusão na mente das pessoas. Abacuque, o nome dele significa abraçar, mas abraçar com a ideia de luta, como Jacó em busca de resposta. Eu não sei se os irmãos, quando diante dos acontecimentos do mundo à nossa volta e sobretudo diante dessa desconstrução que nós estamos assistindo dos valores morais, espirituais, valores éticos em geral, não sei se os irmãos sentem esta angústia que às vezes bate também no meu coração. Então, o abraçar do significado do nome Abacuque é o abraçar de luta, como Jacó em busca de resposta. Aquela cena belíssima da Bíblia quando Jacó está lutando com aquele anjo do Senhor, naquela cena, podemos dizer assim, quase que inexplicável, ele está naquela angústia porque ele já não queria mais ser aquele velho homem. Ele não queria mais trazer em si aquele predomínio do pecado, mas ele queria ser alguém diferente e ele vai naquela luta que se arrasta pela noite toda e diz assim, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Parece que Abacuque é esse profeta que está nessa luta com Deus em busca de resposta para os acontecimentos do seu tempo e sobretudo para os acontecimentos dentro daquele espaço onde a lei de Deus prevalecia. O nome Abacuque também é abraçar de carinho porque é como se ele estivesse tomando o povo de Deus nos braços e Deus, através da mensagem do profeta, trazendo uma palavra de conforto para o seu povo. Então, ao mesmo tempo que ele luta em busca de resposta, ele abraça também no sentido de confortar o povo de Deus e aqueles que certamente, que como Abacuque sentiam a angústia ou a mesma angústia que ele trazia no seu coração. Mas há também uma característica marcante em Abacuque que o torna diferente dos demais profetas. Os profetas geralmente dirigem a mensagem ao povo, a mensagem de Deus para o povo. Abacuque dirige a sua mensagem para Deus. Então, Abacuque é quem está interrogando a Deus. Abacuque é quem está dirigindo a sua palavra para o nosso Deus. Há questionamentos espirituais dirigidos a Deus. Abacuque faz perguntas. Ele tenta entender os caminhos do Senhor. Abacuque expõe as suas perplexidades diante da presença de Deus. Abacuque também fica assim perturbado quando Deus responde de uma maneira que ele não espera. A resposta de Deus não se enquadrava na lógica teológica de Abacuque. Aquilo ainda continua produzindo angústia no seu coração. Então, o que nós vemos é um profeta que tem o seu coração numa luta, numa inquietude, numa batalha com Deus, tentando entender os acontecimentos. Abacuque, quando olhava, então, para as circunstâncias, irmãos, o texto bíblico nos mostra a sua perplexidade. No versículo 2 do capítulo 1, a pergunta dele, até quando? No versículo 3 do capítulo 1, por quê? No versículo 13, na parte final, por quê? Novamente. No versículo 14, uma outra interrogação, por quê? E ele ali apresenta o seu questionamento. No versículo 17, uma outra pergunta, acaso continuará? Dá para entender, irmãos, por que Abacuque é um profeta bem conhecido? Dá para entender, por que Abacuque é um profeta muito lido? Dá para entender, por que Abacuque apresenta ao Senhor os mesmos dilemas? Ele apresenta os mesmos questionamentos, as mesmas perplexidades, que também apresentamos a Deus em muitos momentos, diante de determinados acontecimentos? A gente fala, Senhor, por que que isso está tão claro, mas as pessoas não se importam? Por que, Senhor, que a Tua palavra diz de forma tão autêntica sobre determinadas questões, e essas questões continuam sendo desconsideradas? Então, irmãos, Abacuque é esse profeta que se identifica conosco, porque em todos os tempos e gerações há sempre dilemas e perplexidades que nós apresentamos a Deus e também interrogamos ao nosso Senhor. Matthew Henry, um comentarista, pastor presbiteriano da antiguidade, ele diz que Abacuque é um livro que tem uma mensagem real para todas as épocas, especialmente para nos ajudar a atravessar a grande tentação com a qual os homens têm sido afligidos em todas as gerações, principalmente quando olham para o poder e prosperidade dos ímpios e para o sofrimento dos justos que sofrem ao ver a prosperidade dos ímpios, por que, Senhor, que toda essa impiedade está campeão e nada está sendo feito? Matthew Henry ainda diz, que existe em Abacuque o que alguns chamam de aparente desordem da providência de Deus, parece que tudo está bagunçado, mas Matthew Henry diz assim que essa aparente desordem da providência de Deus um dia será corrigida e então não restará no nosso coração nenhuma perplexidade e nenhum motivo de queixa. qual era o problema que angustiava o profeta Abacuque? Primeiro, angustiava o seu coração a iniquidade, o pecado do próprio povo de Deus e Abacuque, nos versículos 2 a 4 do capítulo 1, interrogava a Deus por que Deus não julgava o seu povo. Então ele diz, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te, violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, há uma atualidade nesta interrogação do profeta dirigida ao coração de Deus, quantas vezes nós também não falamos até quando, Senhor? Até quando? E parece que as coisas vão piorando e nós ainda ficamos angustiados e voltamos a perguntar Senhor, até quando? Irmãos, eu sou professor numa escola pública, fiquei dois anos de licença para uma dedicação mais integral ao ministério e quando eu retornei eu comecei a ver coisas que há dois anos atrás quando tinha saído eu já não via, moças com 14, 15 anos dizendo assim professor, eu sou bissexual e eu falava assim mas menina você nem sabe direito quem você é como que você pode dizer isso? Às vezes no corredor as meninas mulheres se abraçando se beijando e aquilo produzia no meu coração uma angústia sem falar a quantidade enorme de meninos efeminados com uma cabeça cheia de interrogações com complexidades mocinhas que vão à igreja e chegando para mim coisas que se eu fosse pastor eu seria o último a saber mas como também trabalho como professor às vezes sou o primeiro professor eu e apresenta o seu leque de opções sexuais e gente que está na igreja falei mas menina a palavra de Deus diz assim 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 mas há partes na bíblia que eu concordo há partes na bíblia que eu não concordo aquilo produzindo uma angústia no meu coração porque me mostras a iniquidade me fazes ver a opressão e ao mesmo tempo você tem que manter aquela postura profissional de abraçar e amparar e auxiliar sem discriminar irmãos é um grande desafio dois anos apenas e quando eu retorno ao ambiente eu percebo que é um ambiente que está carcomido irmãos por esta iniquidade e o que eu mais me assusto é que muitos daqueles que eu estou vendo são pessoas que frequentam as igrejas e que conhecem a palavra de Deus mas cuja palavra de Deus parece que já não produz mais o impacto no meu coração e eu fico angustiado com essas questões ou seja irmãos o que eu quero dizer a igreja é que nós também temos estas perplexidades na nossa própria alma há uma queixa melancólica em Abacuque há um lamento pela iniquidade daquele tempo Abacuque se mostra sensivelmente tocado pela decadência da religião pela decadência da justiça o jornal Estado de São Paulo de um dia ou dois dias atrás num dos seus artigos trazia exatamente um um retrato da corrupção no Brasil e dizendo que estímulo vem de cima para o próprio povo em um país tão afeiçoado a corrupção onde o pecado e a iniquidade foi naturalizado de uma forma às vezes tão agressiva o que resta para o povo não são crentes escrevendo são ímpios a terra estava cheia de violência quase que reportando a Gênesis 6 11 quando está escrito a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência há um pastor que comentando abacuque diz assim que a lamentação de abacuque é uma lamentação de todos os crentes é uma lamentação de todos os filhos da paz é uma lamentação de todos aqueles que conhecem as escrituras de todos aqueles que tremem diante da palavra do senhor muitos estavam soprando as brasas e levantando as suas fagulhas para aumentar o fogo da divisão como está escrito no versículo 3 pois a destruição está diante de mim a contendas o litígio se suscita cresce o profeta perguntava e Deus não respondia como se fosse conivente com os ímpios não sei se foi o próprio Mattel Herring ou um outro comentarista que lendo e comentando esse livro escreveu assim não devemos achar estranho se a impiedade tiver a permissão de prevalecer e prosperar por muito tempo Deus tem seus motivos embora seja adiado por muito tempo o clamor pelo pecado será ouvido contra aqueles que cometem injustiça e o clamor da oração será ouvido a favor daqueles que sofrem não importa não importa o quanto Deus permita que o mal prevaleça não importa o quanto o tempo demore o clamor daqueles que clamam por justiça a nossa oração será ouvida e o livro do profeta abacuque nos mostra exatamente isto eu me lembrei do apóstolo pedro na sua segunda epístola no capítulo 3 quando ele fala da vinda do senhor como tida por demorada e ele diz assim não vos ignoreis irmãos porque para o senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia não desanimem por causa da desordem do mundo não desanimem porque Deus haverá de fazer cumprir a sua palavra Deus então dá a resposta ao profeta abacuque só que Deus dá uma resposta inesperada no versículo 6 ele diz assim pois eis que suscita os caldeus e isso não pegou bem para abacuque irmãos Deus julgaria o seu povo por meio da babilônia por meio dos caldeus como que Deus haveria de fazer isso abacuque não compreende a resposta de Deus como Deus poderia usar um povo mais pecador e perverso para disciplinar aqueles que eram mais justos do que eles e esta é a outra pergunta que ele faz aqui no versículo 12 não és tu desde a eternidade senhor meu Deus o meu santo ó senhor para executar juízo puseste aquele povo tu ó rocha o fundastes para servir de disciplina tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar porque pois toleras os que procedem imperfeitamente e te calas quando os perversos ou quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele Abacuque fica desolado com a resposta de Deus Abacuque não sabe qual a violência é a pior a que é feita por Israel na sua apostasia ou a violência por meio de uma outra nação a Babilônia e aqui algumas algumas lições que eu considero importantes irmãos para a vida cristã o cristão sofre com as calamidades de dentro no contexto da igreja bem como ele sofre pelas calamidades do tempo e lugar em que vive o mundo é mal e sempre foi assim e sempre será assim está fora do nosso poder consertá-lo mas temos certeza de que Deus governa o mundo que trará glória para si mesmo em tudo ainda que o mundo seja mal devemos estar decididos em fazer o melhor nos tornar melhores e ansiar e contribuir por um mundo melhor o mundo é mal mas quem dará jeito no mundo não seremos nós será o próprio Deus o desafio do Senhor para nós é que continuemos a caminhar pela justiça quando os acontecimentos temporais forem desencorajadores devemos lembrar devemos lembrar que Deus é o Deus de toda a eternidade como está escrito aqui no versículo 12 do primeiro capítulo não és tu desde a eternidade ó Senhor meu Deus e meu Santo e Abacuque diz assim não morreremos alguma coisa Deus deverá de fazer nesse texto irmãos o profeta infere a perpetuidade da igreja a partir da eternidade de Deus não morreremos alguma coisa Deus deverá de fazer porque prosperam os ímpios às vezes também somos questionados às vezes melhor dizendo somos tentados a questionar a justiça de Deus esta foi a tentação sofrida por Jó no capítulo 21 versículo 7 como é pois que vivem os perversos envelhecem e ainda se tornam mais poderosos Jó 21 7 Jó 24 1 porque o todo poderoso não designa tempos de julgamentos Davi faz os mesmos questionamentos no salmo 73 2 e 3 quanto a mim porém quase me resvalaram os pés pouco faltou para que se desviassem os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos o próprio profeta Jeremias no capítulo 12 1 e 2 por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente só há uma resposta na própria bíblia irmãos os meus caminhos diz o senhor não são os vossos caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos como que Abacuque trata a sua perplexidade ele trata a sua perplexidade da forma mais linda que eu encontro nas escrituras irmãos apreensivo com o designo de Deus ou com os designos de Deus Abacuque não se revolta mas diz o versículo 2 capítulo 2 versículo 1 que ele recolhe-se em oração diz assim por miei na minha torre de vigia colocar miei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa observe os irmãos que Abacuque tira o foco do problema volta-se para Deus em oração e ao invés de se desviar com as suas perplexidades ele recolhe-se a Deus em oração essa torre de vigia segundo alguns poderia ser um lugar uma torre mesmo de vigia onde ele poderia ficar isolado mas essa torre de vigia segundo outros pode ser uma atitude do coração as coisas estão assim mas eu estou recolhido Senhor na tua presença em oração Deus responde ao profeta na sua perplexidade e as palavras de Deus a Abacuque se tornaram um lema para a igreja de Cristo para o povo de Deus em todas as épocas que maravilha as escrituras Deus apertando as emoções de um homem e Deus falando aquele coração verdades tão importantes que foram decisivas para a vida da igreja e nós temos a declaração aqui de Deus ao profeta Abacuque no versículo 4 do capítulo 2 podemos dizer que é o lema da igreja de Cristo para o povo de Deus em todas as épocas eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o texto diz assim mas o justo viverá pela sua fé é como se Deus está dizendo quem te ordenou a andar pelas circunstâncias quem te ordenou a guiar-se por aquilo que você está vendo quem deu a você a liberdade de tirar as suas impressões e guiar-se por elas as perplexidades levadas a Deus em oração reposicionam a vida do profeta diante de Deus e Deus tranquiliza aquele coração dizendo assim o soberbo continuará soberbo pois a sua alma não é reta nele mas há uma coisa que eu quero que você saiba o meu justo viverá pela sua fé existe um poder que nos sustenta nas nossas perplexidades e é o poder de Deus de forma que a gente continua de forma que a gente persiste de forma que ao mesmo tempo em que tem alunos assim que me trazem uma angústia há outros que chegam para compartilhar e eu às vezes vou falando das escrituras e um dia um aluno me chegou disse assim professor eu já estou lendo Romanos capítulo 6 eu falei glória a Deus eu pensei que ele estivesse lendo capítulo 1 ou que nem tivesse lido ele falou eu já estou no capítulo 6 de Romanos eu falei continue lendo continue lendo as escrituras percebam os irmãos há casos assim que parece que nos desesperam há outras realidades que nos fazem ver que há um Deus que continua trabalhando e que nos desafia a viver pela fé então irmãos esse versículo 2, 4 é a chave de todo o livro de Abacu que podemos dizer que o justo viverá pela fé é também um tema central de toda a Bíblia esse texto é repetido por Paulo aos Romanos no capítulo 1, 17 é repetido em Gálatas 3, 11 é repetido em Hebreus 10, 38 essas palavras podem muito bem ter sido as mais importantes de toda a história da igreja afirmou um dos historiadores da igreja essas palavras impactaram o coração de Lutero quando ele procurava servir a Deus pela força da sua própria carne da sua própria da sua própria conduta irrepreensível e quando ele está subindo de joelho determinadas escadarias ali fazendo as suas penitências na cidade de Roma bate-lo no peito essa expressão o justo viverá pela fé e ele começa então a compreender que a salvação não vem das obras a salvação vem de uma graça implantada por Deus no nosso coração porque essa fé que Deus nos dá é dom de Deus irmãos eu quero dizer que no momento como esse em que nós estamos vivendo só há duas atitudes para a vida neste mundo para encararmos a realidade neste mundo a atitude de fé ou a atitude da incredulidade ambas determinarão o nosso procedimento Francis Schaeffer eu acho que no seu livro chamado a verdadeira espiritualidade ele faz algumas observações que eu acho muito pertinentes ele diz assim a batalha espiritual a sensação de causa perdida estão sempre no mundo do pensamento nossa mente é de tal maneira formada que nós não podemos nos concentrar somente numa coisa de cada vez quando a minha mente está afligida pelos pensamentos negativos e destrutivos descobri que é possível substituí-los pelos positivos e elevados não é sempre fácil especialmente para aqueles que tem o pessimismo como padrão estabelecido mais é possível é possível mudar a forma de pensar e ao mudar a forma de pensar a forma de agir a forma de proceder neste mundo tornar a nossa vida neste mundo mau uma vida positiva para a glória de Deus isso depende do nosso pensamento irmãos ele continua o que é pensamento positivo se não a fé de que Deus fará o que ele prometeu isto é fazer todas as coisas cooperarem para o bem dos filhos de Deus a vida é diferente quando nós mesmos olhamos para o lado brilhante e agradecemos a Deus em vez de nos entregarmos a tristeza e a descrença porque a inclinação da carne é morte ele vai citar Romanos 11 8, 6 mas a inclinação do espírito é vida e paz e ele conclui auto compaixão é carnal bem como a murmuração a queixa o descontentamento a preocupação o medo e a descrença eu já experimentei a morte em vida dessa perspectiva carnal inclinar o nosso coração para o espírito eis o caminho da paz esse é o desafio ainda hoje da palavra de Deus não sei quem eu estava estudando mas ele disse algo interessante irmãos eu acho que é Martin Lloyd Jones falando sobre o contentamento na vida cristã ele diz assim quem nos faz olhar para trás é o diabo quem nos faz olhar para trás é Satanás porque o nosso chamado é para olharmos para frente eu me lembrei daquilo que Paulo disse esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão eu prossigo para o alvo que determinação irmãos isso é vida cristã vida cristã tem esse viço da determinação vida cristã tem esse essa força interior da perseverança aconteça o que acontecer Deus haverá de cumprir aquilo que ele prometeu o mesmo metal me permita citá-lo porque eu amo aqueles comentaristas e servos de Deus que falaram coisas que eu também penso quando eu cito para a igreja porque eu falo senhor obrigado porque há 250 anos atrás pessoas concluíram coisas da forma como eu também pela tua graça tenho concluído e Reni Matthew Reni diz assim aqueles que são verdadeiramente bons e cujos corações são retos diante de Deus valorizarão a promessa arriscarão tudo sobre ela e confiando na sua verdade permanecerão perto de Deus e do seu dever nos tempos de tribulação mais difíceis o justo viverá pela fé ainda que o seu cumprimento seja adiado e Deus vai dizer a Abacuque nos versículos 6 a 20 do capítulo 2 que eu não li Deus julgará a Babilônia porque a história da palavra de Deus mostra que Deus julga as nações Salmo 94 9 e 10 está escrito o que fez o ouvido acaso não ouvirá o que formou os olhos será que não enxerga porventura quem repreende as nações não há de punir aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria então irmãos Deus conforta Abacuque dizendo essa nação que eu estou levantando para julgar vocês ela também um dia haverá de ser julgado por mim talvez você que tem aí chegando aos 50 anos ou passando disto como eu viu estátuas estátuas de Lenin sendo derrubadas de Stalin sendo derrubadas talvez você tenha ainda na sua mente aquela estátua grande de Saddam Hussein no Iraque sendo colocada com ódio para baixo quando houve aquela batalha dos Estados Unidos contra o Iraque eu também me recordo muito bem da queda do muro de Berlim eu que ficava assustado vendo aquelas pessoas por que elas estão fugindo daquele lugar estão sendo mortas por que querem liberdade depois nós assistimos ali na década de 90 a queda do muro de Berlim ditadores sendo julgados Deus julga as nações irmãos saibam disso a consciência é restabelecida por Deus em Abacuque e ele vai dizer algo tremendo no versículo 20 do capítulo 2 irmãos muitas vezes na minha igreja em São Paulo na minha mocidade começavam o culto lendo este versículo o Senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra ou seja Deus não desistiu do seu governo cale-se diante dele toda a terra para terminar irmãos a parte mais linda do livro quando Abacuque compreende quando ele aceita ou espiritualmente é convencido por Deus a perplexidade inicial é substituída pelo louvor e por isso que esse livro também nos toca porque no versículo diz assim capítulo 3 versículo 1 oração do profeta Abacuque em forma de canto não mais em forma de pergunta nem de perplexidade nem de lamento coração convencido por Deus se coloca na presença de Deus e começa a glorificar o Senhor oração em forma de canto versículo 2 tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado e faz aqui essa petição secular válida aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia que oração extraordinária aviva Senhor a tua obra ele que estava tão descrente tão desanimado e agora ele está terminando o livro dizendo Senhor o Senhor pode avivar a igreja o Senhor pode transformar este povo versículo 16 aquela parte tantas vezes lida ouvi ouviu e o meu íntimo se comoveu ouviu ou seja ouvi aqui dentro o meu íntimo se comoveu a sua voz tremeram os meus lábios entrou podridão nos meus ossos os joelhos me vacilaram pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete e os clássicos versículos 17 a 19 transformados em poesias em cântico e a igreja sabe até decor vamos ler comigo se você tem a bíblia aberta capítulo 3 versículo 17 a 19 leiamos ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente tremendo esse texto tremendo esse texto algumas observações finais irmãos fé não é fuga dos problemas mas a única maneira de enfrentá-los vitoriosamente diante da tragédia como diz Mude se olharmos para nós mesmos ou para baixo ficaremos desolados se olharmos ao redor para avaliarmos as circunstâncias ficaremos estarrecidos se olharmos para o alto encontraremos a vitória quando Abacuque olhou para Deus os seus medos se desvaneceram andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus e não na fraqueza humana Abacuque encontra em Deus resposta suficiente para os seus problemas ele confiará em Deus embora falem todas as bênçãos ainda que ainda que ainda que ouvindo rádios essa semana eu às vezes deixo em algumas rádios em São Paulo só para perceber irmãos como as coisas estão indo e a pessoa dizendo assim olha você tem que fazer o seu voto com Deus então você tem que fazer esse voto um dos votos era o voto da trindade e você então tem que ser fiel e quando termina um voto você tem que fazer o outro quando termina um outro ou seja a pessoa vai sempre sendo prisioneira de um misticismo e não de uma fé que liberta e que traz descanso ao coração porque a pessoa está sempre esperando alguma coisa e aqui o profeta está dizendo ainda que a gente não receba nada todavia haveremos de continuar confiando no Senhor e isso é maravilhoso irmãos saber que a igreja presbiteriana não brinca com a verdade de Deus nem com as emoções das pessoas mas nós mostramos a palavra de Deus como ela é de fato crer é um ato de júbilo irmãos nossa alegria em Deus nunca é inoportuna a nossa alegria será sempre oportuna mesmo quando nos depararmos com as dificuldades do mundo aquele que será a nossa salvação em outro mundo será a nossa força neste mundo diz metal henry ajudando-nos em todas as dificuldades encontradas pelo caminho ou como diz o pastor David Smith que vai estar aqui pregando Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar no meio do caminho mas o Senhor haverá de nos conduzir a concretização do seu chamado irmãos eu creio que a mensagem a versão para o novo testamento dessa mensagem profética de Abacu que está em Hebreus 12, 1 e 2 eu quero terminar lendo esse versículo esses versículos portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas corramos com perseverança a carreira que nos está proposta fazendo o que? olhando para o autor e consumador da fé Jesus Jesus é o autor da nossa fé não é você que é o autor da sua fé ele é o autor da minha fé e ele é aquele que vai conservar a minha fé até o momento da sua consumação olhando para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus irmãos que Deus nos dê essa perspectiva quer olhando para trás quer olhando para o futuro desconhecido que essa igreja continue firme nos caminhos do Senhor para a glória do Senhor que Deus abençoe a todos amém